E aí Cara, uma das melhores comédias da história da humanidade, cara Bantera cor-de-rosa com Peter Selye Não se faz mais filme assim, porra Olha isso aqui, é o timing Ai, cara, sem lacração, puro humor, cara Meu Deus, vou ter um negócio Ai Ai, Senhor Olha a maravilha, cara, ensaiadinho Essa cena do telefone é boa demais, cara Quer ver? Ele vai dar... Olha o que ele faz agora com o criado dele Agora Olha lá Agora, agora, agora Relaxa, eu vou atendê-la Eu vou atendê-la Hey Eu vou atendê-la Eu vou atendêla A CIDADE NO BRASIL